Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Atlético jogou muito bem, criou muitas chances, poder ofensivo, rotação muito boa, competitividade, mais uma vitória em Copas, um joguinho só pra gente estar na semifinal da Copa do Brasil. De boa, né? De boa. Então vamos falar da nossa queimada de língua, mais uma. O torcedor do Atlético, ele é muito exigente, ele é muito exigente, mas por isso ele vive queimando a língua dele. Recentemente já queimou a língua com o Abner, recentemente já queimou a língua com o Vitinho, eu mesmo canso de queimar a língua aqui no canal, canso, canso positivamente e negativamente quando eu falo esse jogador vai estourar, jogador não estoura, quando eu falo esse jogador vai pra merda, esse jogador não vai pra merda. Então não vou apontar o dedo na cara de ninguém, nem vou fazer que nem o Kaiser, mas sabe quando você tá no trabalho e bate aquela canseira depois do almoço, você fala que ele ia estar em casa, que ele ia estar numa rede, aí você vai ali no cafezinho, dá aquele primeiro gole no café, mas o café tá quente, tua língua vira uma sola de sapato. Pois é, é o que vem acontecendo com a torcida do Atlético e os seus camisas 9, e os seus centroavantes. A gente pode falar de vários, 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 vários torcedores que acharam que depois da lesão de Matheus Babi acabou pra nós. Depois, depois da lesão do Babi, contar com Kaiser e Bissoli, esquece, esquece, não vai ter jeito, esquece. Acabou a temporada pra gente. Kaiser e Bissoli não tem a menor condição de jogar com a camisa do Atlético, sabe? E se a gente for pensar, depois da lesão do Babi, se eu não me engano, a gente teve, por exemplo, eliminatória contra o Atlético Aniense, a gente teve eliminatória contra a LDU, a gente teve agora eliminatória contra o Santos, os jogos de Copa, os jogos que realmente importam, cara, Bissoli e Kaiser estão dando muito conta do recado, muito conta do recado mesmo, assim. A gente perde um atacante de mais profundidade, sabe? A ausência do Babi, ela se reflete muito também na queda de rendimento, por exemplo, do Terange. O Babi era o atacante que afundava a defesa. Ele caminhava pra trás e a defesa ia junto com ele pra acompanhar, sabe? Isso gerava um espaço na intermediária, na famosa entrelinha, que era muito válido. E o Terange cansava de explorar isso, porque o Babi afundava a defesa, não ficava ninguém na entrada da área e o Terange chegava batendo. Quantos gols não aconteceram assim? Quantos gols não aconteceram assim? Sabe? Então, faz muita falta, realmente. É um jogador que, se a gente for olhar pro clube, acho que o Romulo Cardoso da base tem essa característica, pode nos ajudar. Se eu fosse o Antônio, eu promoveria o Romulo já pro jogo contra o Palmeiras, sabe? Mas a gente precisa falar do que é nítido, claro e cristalino. Quem vem entrando, vem dando conta do recado. Quem vem entrando, vem dando conta do recado. Isso passa alguns ensinamentos pra gente. Primeiro de tudo, não descartar jogador. Levar em consideração que a torcida do Atlético é exigente. E quando a gente bota um jogador assim, fora de cogitação, é porque ainda tem muita coisa pra acontecer com esse jogador. Muita coisa pra acontecer mesmo. Então, sempre suspeite, sempre duvide. E outro, não se descarta jogador, pô. Não se descarta jogador. Se você acha que aquele jogador é uma merda, em algum momento ele pode te ajudar. Se você acha que aquele jogador é inconcebível, em algum momento aquele jogador pode te ajudar. Eu não tô falando só de Kaiser e Pissoli. Tô falando de Carlinzinho, tô falando de Carlos Eduardo, tô falando de Richard. O Richard mesmo fez um grande jogador. Um grande jogador. Sabe? Mas é um Atlético que tá tendo que se readaptar a atacantes que são de mais mobilidade, atacantes que têm mais capacidade de jogar fora da área que o Babi. Sabe? É um jogar diferente. O Babi sempre deu muito apoio, assim, sempre serviu muito de pivô, sempre ajudou na recuperação de bola. O Kaiser, pela característica da sua carreira, ele já foi um ponta, né? Então isso auxilia. O Pissoli também tem certa facilidade de ser um cara de mais mobilidade. Apresentou isso muito bem contra o Corinthians, principalmente contra a LDU. E a gente vai mergulhar nas atuações de Pissoli e Kaiser. Mas primeiro a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. E eu vou te dar duas dicas ótimas. Duas dicas ótimas. A primeira é da melhor loja de pisos de todo o Paraná. Se você quer mudar o seu ambiente, quer mudar a sua vida, quer mudar absolutamente tudo no lugarzinho que você pisa, opta pela Evolução Pisos. É uma loja incrível. O serviço é muito bom. Tá duvidando que o serviço é muito bom? Se não já passou a barrinha, vai passar aqui. Vocês entram nas redes sociais deles e vocês vão ver. Qualidade máxima. Repito, lá de Ponta Grossa, mas até em Curitiba, é só dar uma ligadinha que seu ambiente vai ficar extremamente diferente. E também a hora do consórcio. As melhores taxas de consórcio do Paraná diretamente para você. Fala com o Jefferson, fala com o Luiz, que eles vão te ajudar e você vai ter seu dinheiro não sendo comido pela maldita inflação. Não deixe na poupança. Não deixe parado na sua conta. Tu vai perder dinheiro. Estou te dando uma dica para você lucrar. Lucrar. Investe lá. Deixa na mão dos caras que os caras sabem o que fazer. Beleza? E ainda vai ter prêmio. Ainda vai ter picks para quem fechar com os caras falando que veio do canal Três Pontos para você ver a confiança dos caras. Para você ver a confiança dos caras. Então, hora do consórcio. Beleza? Então é o seguinte, meu povo. Vamos lá. Vamos começar falando da atuação do Kaiser ontem. Porque o Kaiser já vinha de jogos interessantes. O jogo contra o Atlético-Branense, segundo jogo, que foi um jogo difícil pela Copa do Brasil, o Renato Kaiser foi muito bem. O Renato Kaiser ganha uma bola que acaba resultando no gol do Christian. O Renato Kaiser sofre o pênalti, marca o gol, cria diversas situações. A gente precisa destacar muito como vencendo de alto nível a Copa do Brasil do Renato Kaiser. O Atlético teve sete gols na competição. Cinco tiveram participação do Renato. Vamos lá. O jogo contra o Havaí. Marcou o gol, deu assistência para o Vitinho no outro. Contra o Atlético-Branense em casa não participou de nenhum gol, mas fora de casa a gente já falou das duas participações e ontem novamente volta a marcar gol. Então nessa caminhada vem sendo um cara muito importante. E quais características a gente pode destacar do Kaiser? Obviamente esse faro de gol que vem aparecendo no momento relevante, sabe? Se perde alguns gols, de certa maneira, com os treinadores no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, a bolinha vem entrando. É um cara que luta, que batalha. Até a Zaga do Santos teve muito trabalho. Tiveram até que enforcar o Kaiser. Correu o tempo inteiro, se dedicou o tempo inteiro. Se a gente fala de vontade, se a gente fala de raça, o Kaiser é um dos expoentes desse time do Atlético. E é um cara que, por exemplo, ele serve de sustentação para a saída de bola. Como vem funcionando a saída de bola do Atlético recentemente? Cara, é goleiro para o zagueiro, o zagueiro para o lateral. E o lateral faz o passe por fora, buscando alguém que tenha corpo e capacidade de bater de frente com a zaga adversária e sustentar essa bola. E o Renato Kaiser vem sendo esse personagem, o Renato Kaiser vem fazendo esse papel muito bem, de auxiliar na saída de bola. É um cara que também tem possibilidade de dar mais mobilidade para o ataque, não tanto quanto o Bisoli, mas vem jogando muito bem, vem sendo uma peça importante no momento, que é necessário. e é aquilo, né? Marrento do jeito que é, vem sendo auxiliado ali pela galera que vem de trás, como sempre. Ontem foi Jader, Nicão e Teranj. Em vários momentos, as tabelinhas deram certo ali com esses jogadores que vêm de trás. Abriu muitos espaços, sabe? Então, Kaiser, está dando conta do recado, irmão. Pelo menos na Copa do Brasil, tu está dando conta do recado. Agora, vamos pular de competição, vamos falar do Guilherme Bisoli. Porque se a gente viu o Renato Kaiser dando conta do recado na Copa do Brasil, o Guilherme Bisoli, na Sona Americana, faz um jogo incrível contra o LDU. Marcos, nos gols, é decisivo na classificação, bota o Atlético na semifinal, sabe? E não é só gol. Da mesma maneira que o Kaiser, ele tem uma característica diferente do Babi, eu acho que a gente tem que deixar claro que o Bisoli tem uma característica mais diferente ainda. É um ataque que, naturalmente, poderiam jogar juntos, assim. Porque a mobilidade do Bisoli, como ele se sente à vontade saindo da área, eu acho que é um ponto a ser levado em consideração. Porque em algum momento ali, a zaga adversária não sabe que é o nosso centroavante. Se é o Teranjo que vai entrar na área, se é o Nicão que vai entrar na área, se é o Bisoli que vai voltar para a área. Então, é um ataque de movimentação contra a própria LDU. A gente viu o Bisoli chutando da esquerda, da direita, vindo para o meio, sabe? Contra o próprio Corinthians. Ele sai muito da área para buscar jogo no momento que o Atlético não consegue criar muitas situações. então é um atacante que vai amadurecendo. É um atacante muito novo, mas acho que a passagem pelo Cruzeiro pode sim ter feito bem para ele. E acreditar que vai continuar nos auxiliando ao longo da temporada também. Sabe? É um jogador que eu acho que ele tem mais frieza na finalização que o Kaiser. acho que pode ser mais vibrante, pode entrar mais no jogo em alguns momentos, mas também acho que isso é muito subjetivo. Acredito que o Bisoli tenha tudo para ser um atacante não só nessa temporada, mas que nos próximos anos continue ajudando o Atlético. E fica a impressão assim, será que se o Atlético fosse no mercado, ele conseguiria achar um atacante que nos auxiliasse tanto quanto esses dois vêm ajudando? Eu estou falando que não precisa, tá? Mas eu estou falando, cara, são dois atacantes que a gente vem falando de atuações bem boas. Sabe? O Kaiser e o Bisoli, eles podem ser questionados o quanto for pela torcida. Mas o que a gente vê dentro de campo é, cara, calma, talvez buscar qualquer jogador no mercado não seja a melhor solução. Talvez buscar qualquer jogador na Série B não seja a melhor solução. Às vezes contar com o que se tem aqui é bom. Sei que os dois têm limitações, mas a gente está falando de momentos bons, de atuações boas nesses dois jogadores. Então, auxiliado pelo Romulo, auxiliado pelo Mingote que entra bem contra a equipe do Santos, quem sabe o Atlético consegue se virar e ir até o final da temporada. Sei que a gente tem objetivos ousados, objetivos ambiciosos, mas se a gente mantiver o nível de atuação desses caras, por exemplo, quanto o Pearol, eu acho que está dentro de uma normalidade. Lembrando que o atacante do Pearol, que todo mundo tanto fala, Augusto e Alvarez, é jovem também, assim como o Bissoni. Então, eu estou começando a ficar mais tranquilo com essa posição de camisa, não. Quero saber a opinião de vocês. e aí, e aí, Obrigado.